Olá amigos, meu nome é Patrick Lopes, deputado estadual eleito pelo primeiro mandato, fui prefeito de Itaúna duas vezes, minha querida cidade, a rainha do cacau e protocolei aqui na casa um projeto de lei criando obrigação nas escolas em dar o produto derivado do cacau na merenda escolar, isso fomenta a agricultura, fomenta o comércio, a agricultura familiar, as pequenas fábricas em cacau que a gente tem na fazenda, além de que é uma merenda rica em nutrientes, é um produto natural que é rico em nutrientes e vai causar coisas boas aí nas escolas. Um abraço. Um abraço.